Meu nome é Márcia, tenho 38 anos, sou jornalista e professora, trabalho com o movimento de gênero e etnia a mais de 18. Márcia, as oficinas e o laboratório de criação do projeto Azibadu, ele foi desenvolvido na perspectiva das artes integradas. Eu quero saber se, de fato, correspondeu à expectativa de geração de renda. Para o grupo a qual participei das oficinas, eu acho que sempre. Deu uma grande... abriu um leque de opções para essas mulheres. É, porque ela não respondeu. A segunda, a produção de bonecas de orixás, bonecas éticas, paramentas, os produtos estéticos, matriciados pelos saberes e conhecimentos das comunidades tradicionais de terreiro, pode constituir, pode ser um redutor do preconceito, da discriminação e da intolerância religiosa? Olha, com o viés que nós vivemos de taxamento, de depreciação da nossa cultura, foi, assim, um ponto de partida. Porque a informação fez a formação dessas mulheres. Porque elas não tinham essa ferramenta. O que era? Para que servia? E o lúdico, juntamente com a possibilidade de tirar daquilo algo sustentável no seu dia a dia, com certeza, foi um dos nortes aí. Perfeito. Os produtos sacos e estéticos resultantes desse aprendizado, você acha que ele tem possibilidade de ser comercializado? Acho que tem mercado para esse tipo de produtos? Acredito que sim. Assim como a cerâmica marajoara, todo trabalho manual, todo trabalho artístico, artesanal, ele tem o seu campo, ele tem o seu nicho de venda. E nós descobrimos isso nas exposições, nas feiras, nos eventos que levamos às bonecas, elas foram comercializadas, tem campo, sim. Perfeito. A sexta e última. Os cursos e as oficinas ampliaram a sua participação nos movimentos sociais? Ah, a possibilidade de você conhecer outros grupos de mulheres, outras realidades, com certeza. Foi muito rico. Maravilha, então. Márcia, nós queremos então agradecer, se você quiser falar qualquer coisa relacionada com essas oficinas, que você observou no desenvolvimento dela, positivo e negativo, que tem que melhorar, fique à vontade para fazer o fechamento da sua fala. A gente encerra com ele. E agradecemos. Eu tenho vivido algumas decepções nessa minha trajetória de militância feminina e étnica, porque os recursos vindo para nós são pouquíssimos, as ações são poucas, pela quantidade de mulheres que a gente tem assistido, as pessoas acham que a gente precisa só de pão e água, a formação fica em terceiro ou, às vezes, em último lugar. Projetos como esse, além de ser um trabalho de geração de renda, é, antes de mais nada, um trabalho de resgate dessas mulheres, de autoconhecimento, delas poderem se apoderar da sua cor, da sua origem, da sua história, e transformar isso numa ferramenta de luta. Porque ser mulher e ser negra nesse país, você tem que ser, primeiramente, ser guerreira. Ah, jornaliza outro papo, né?